O avião da Força Aérea trazendo brasileiros e familiares que estavam na Ucrânia já está no Brasil. Chegou no início da manhã a Recife, onde neste momento faz uma escala de três horas. A aeronave deve decolar por volta das 9h45 da manhã e pousar em Brasília ao meio-dia. O presidente Jair Bolsonaro vai recebê-los na base aérea. A operação envolve os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Defesa, Relações Exteriores e Saúde. A aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira chegou à Varsóvia, capital da Polônia, por volta das 11h da manhã desta quarta-feira, horário de Brasília, levando mais de 11 toneladas de donativos para a ajuda humanitária à Ucrânia. Após descarregar o material, 68 pessoas embarcaram na aeronave para retornar ao Brasil. São 43 brasileiros, 19 ucranianos com familiares brasileiros, 5 argentinos e 1 colombiano. Entre os passageiros, 16 são crianças. O voo da FAB também está trazendo ao Brasil 10 animais de estimação, 8 cachorros e 2 gatos. Antes do avião decolar com destino a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro conversou por videochamada com a delegação. Vou dar um abraço a vocês aqui na base amanhã aqui em Brasília. O presidente também lamentou o ocorrido. Se lamenta o ocorrido, torce pela paz. Eu tenho meus limites, tenho meus limites. E isso que está acontecendo, eu atrapalho o mundo todo. Assim como no percurso de ida, no de volta, haverá paradas técnicas em Lisboa, Portugal, Ilha do Sal, em Cabo Verde e no Recife, Pernambuco. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, também participa da missão. Na Polônia, ele se reuniu com o chanceler polonês, Zbneu Rao. Entre os temas tratados estava, claro, a crise na Ucrânia e o incremento da cooperação entre Brasil e Polônia.